O que é o videogame? Vai de estômago fraco, saia da sala, porque aqui o preço é muito bom. Vou começar, ó. Panasonic 3D, ó. Sabe quanto que eles estão fazendo? R$480,00. Está bom o preço? R$480,00. Ó, detalhe. Esse preço facilita em duas vezes ou aceitam o seu cartão de crédito. O que mais tem aqui? Sega CD. Olha aqui, ó. Mostra. Mega Drive 3, também vem com um game, tá? R$299,00. Facilitado em duas vezes ou no seu cartão. Saturno, vem cá. PlayStation. PlayStation da Sony, também com um baita preço. R$650,00. E vem um game também, R$650,00, divididos em duas vezes ou no seu cartão. Ao Virtua, Virtua Boy. Aqui, ó. Super NES. Estoque limitado. Os primeiros vão levar. R$314,00. Pelo amor de Deus, R$314,00. E aqui, ó. New Geo CD. Certo? Num baita preço também. R$549,00. Facilitam em duas vezes. Comprou? Você escolhe um CD. Chegou? Escolhe. Agora, olha que legal. Se você comprar um desses games aqui, você ganha 10 locações gratuitas. De game é chegar e escolher. Bom, né? Tem também a parte de vídeos, ó. Vídeos infantis. Num preço promocional. E lá no fundo, olha o que tem de videogame. Eles vendem. Eles alugam. Ô, pessoal. Dá um sorriso aí. Pronto, eles estão sorrindo. Certo? Então, vem. Essa promoção, ó. Vale no domingo. Eles vão estar aqui pra te atender. Das 10 da manhã até as 10 da noite. Promoção até sexta-feira ou final do estoque. Quase que eu caio. E o endereço da Real Video e Game é o seguinte. Avenida Paz de Barros, 2959 na Moca. O telefone é o 914-7121. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ali jogar um pouquinho de videogame. Tá? Dá licença. Audio stick aqui. Não, 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 não.